Eeeh E já vi em geral com a mão levantada fazendo favor Levanta a mão e vem Eeeh Eeeh Ninguém tem sauce Tem su- Tem swag Mata-se cara do trap Mata-se cara do Ninguém tem sauce Tem drip Tem swag Mata-se cara do trap Mata-se cara do trap Mata-se cara do trap Eeeh 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 Um minuto pra matar esse cara É porque mesmo que eu me ouço atrasado Eu Tenho que fazer esse freestyle pra deixar você daqui de lado Um minuto sessenta segundos Mas sabe que eu tenho meu freestyle Porque eu rio em grave É porque eu tenho um minuto sessenta segundos Mas só com uma punchline Desde pequeno a gente aprendeu a ser jogador Quarenta e cinco minutos em tempo é tudo pra mostrar o seu amor Mesmo que o sol a caia em campo Eu sei do meu flow Eu sei do meu show Eu posso não ser o camisa dez Mas não saio do campo sem fazer meu gol Não saio do campo sem fazer o gol E o caiu que rima faz escraça É porque pra mim cês é uma fase Se o assunto é rima pode me dar dez e parte Se eu não gostou tô nem aí Porque você sabe que sou MC Esse zack eu vou agredir E vou te diminuir Yeah Vou 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 Vão 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 Eu já sou pequeno Mas você me perdeu Eu sou cristaleiro Sem mais descivão Quero sapiado porque sou zagueiro Sabe que eu sou sublime Esse cara se vai até falando Que é caminhada dentro do seu time Mas eu tô pra te explicar Sabe que agora eu sou cristaleiro Vamos você a 10 e 4 O mais importante do time é o goleiro É o goleiro por isso mano Agora tenho que te explicar É, posso ser um goleiro Mas as bolas nunca vou agarrar Eu já falei, eu já falei É uma coisa, eu não sou o cocô Faço um gol, fazia no imperador Sem secola, eu sou zagueiro do time Põe seu pescoço pra cima e canela Pega a visão Você sabe que agora mano não tem revanche Tem um minuto pra mandar uma rib 60 segundos deu 60 punch 60 punch, por isso que eu falo Mano, eu já sou mais vivo Comendo aquela canela Que eu sei que é a voz de zil É, por isso agora mano Acabou com sua vida É uma coisa que eu sempre explico Na batalha, eu me estico E aí, e aí, e aí, palmas pra essa batalha família É isso, quem finalizou Foi alguém esquerda Pedro e Gerê Quem acha que Pedro e Gerê Levou esse round Faz barulho Diferentemente Quem acha que deu meu mano no Kael E meu mano no Moze faz barulho Pra confirmar Pra confirmar Gerei e Pedro Gael e Moze Gerei e Pedro 1-0 Vamos que Já vem geral Já vem geral Já vem geral Com a mão Pra cima Vem Geral com a mão Pro ar Aham Yeah Mais ou menos assim Yeah Se só tem duas opção Qual você vai escolher Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Se só tem duas opção Então qual você vai escolher Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Gerardo Oh, oh, oh Não é ele que era Você não é o caralho Você não é o caralho Oh, oh, oh Sabe que eu sobrevivo fazendo coisinha Como que você quer rebaixar o cara Você é Davi Esse cara é Golias Fala um roedor Você pega a visão Sabe que sua casa cai Mano, desculpa minha dupla Vou ter que matar seu pai Pode matar Fica à vontade A porrada que cê leva Já que a Davi é Golias Começa perto Sempre acontece Sabe Essa parada É Todo mundo se prepara Porque agora vai cair Só pedrada É só pedrada Que sai Na sua cabeça Vou te matar Independente do que aconteça Sabe que você é fraco Vou deixar a bola para o lado Mentira Esse cara já tá todo encordado Tá beleza Tá beleza Ó Que agora eu corto sua cabeça Não é ser ruim O cara que não sabe o tempo de entrar no beat novo Que se corrige com o alto Você só tá empolgado Na verdade Vamos ver se é veloz Sabe da altura Do mic do fundo Não preciso aumentar sua voz Não preciso aumentar sua voz Mas não vou te bater Porque pra mim césar Você disse que esse cara É seu pai ter explicado Por que foi comprar cigarro Essa que é a verdade Pode parar E do mesmo jeito Você sabe que eu faço poesia Mas do mesmo jeito Não é uma idolatria Eu atendi Por isso eu volto pro povo Já que eu encontrei O meu filho aqui Vou comprar cigarro de novo Pra nós Mentira Que eu vou voltar Comando a minha voz Mas o que cê não entendeu Essa família é eu e Caio Essa família é nós Por nada Vocês puxou gastação Tá de marola Você falou que você é o goleiro Tá Segura minhas bolas Se eu não vou Tô nem aí Sabe parceiro Que eu tenho que ir Só vou fazer Esse free Palmas pra batalha Terceiro 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 Aí na moral Fai barulho Quem quer ver terceiro Não deu É isso É isso Terceiro Terceiro Ronde Na casa Vamos Preparados É os dois Os dois Podem rimar Canter Vai Que começa Mas é uma coisa que eu sempre falo Ao mesmo tempo no cristal eu intercalo Eu não deixo pra depois Na minha vez tá um derrubado a parte 2 O que você tá falando? Porra pra caralho quando vem aqui rimando Isso é o que você fala Vamos ler a teta, então fica calado Que calado, cê é boia, só Da hora Por isso que na minha frente não dá trabalho Usando a rima e combatei Conto o menos Inteligente pra caralho E levado também Você sabe que agora vai a mais de 100 Por isso que você nunca foge Nem a sua dupla rima nesses Tete-te-te-te-tode Levado errada Sabe que agora eu faço a improvisada Sabe a proposta Calado, você é poeta Calado, melhor que esses dois bostas Quem que tá falando? Você que é uma bosta Falante aqui rimando Sabe fazer com você, nizerda Você é uma bosta evoluída com as pernas Aqui tem minha Quem final levou? Foi a minha direita, Caio e Mose Quem acha que Caio e Mose Levou esse round? Faz barulho a rurro Diferentemente Esquece que no meu bando Jere e Pedro Falou barulho Jere e Pedro Você é uma fã Jere